Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Uma nova vida, Las Aventuras e Javier Buenas Ondas, Episódio 1. Lá do canal da Lozoca, bora ver se vê naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as mesmas reações. Não, é... Bom, com certeza é um joguinho dele, então só bora acompanhar juntos, beleza? Com certeza. Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o legão, se inscrever no canal, ativar o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Muita essa poderosa, o Black Shark está aqui pra vocês beijarem, e à vontade. Continue aí sendo adivindando visualizações, mas você já sabe a esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, rubá! Alexandre Mária! Caralho, velho, 7 minutos na fila já e não entrou. Pelo amor de Deus, velho. Quantas pessoas jogam um GTRP, velho? Entrei! Entrei, 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 entrei no server. Eu posso mostrar a tela de criação do meu personagem? Posso? Ah, ah. Javier? Oba! Pica pau! Javier, machuinho. Quem é isso? Sou isso agora. Javier. Vamos lá, meu nome vai ser Javier, buenas ondas, data de nascimento Eu vou só chutar o teclado e tentar É, não é uma boa data de nascimento, é só um minuto Javier, buenas ondas, buenos dias, buenos dias Como está todo mundo aqui do server, tudo bem? Eu vou tentar, mano, vai ser difícil eu manter um sotaque, hein, velho Vai ser difícil eu manter um sotaque, né? Mas vamos tentar, vamos tentar mandar um sotaque Rosto, ah, merda, um rosto bonito igual o meu Para de olhar, olha pra mim, seu mer... Tem um cabelo da hora, velho, tem muitas opções de cabelo, mano Não sei qual comando Calma, senhor E aí, caralho, tá maluco? Sumiu Minha história, história do meu personagem Nome, Javier, buenas ondas Vim aqui pra Los Santos em busca de uma vida melhor Por quê? Morava no México, perdi minha família inteira pro tráfico Tá? Mas eu nunca entrei nessa vida Trabalhava... Honestamente, só que não Honestamente Trabalhava entregando kits Lá eles entregam pizza de carro O que me deixou com uma habilidade sobrenatural Dirigindo veículo Dirijo com uma soberbidade sem tamanho, entendeu? Pizza que eu entregava, chegava tudo em menos de 15 minutos Porque se chegasse a mais de 20, o cliente não pagava Então, pau na máquina, tá ligado? Daí eu tive um filho e uma mulher Mas eu não tava conseguindo sustentar os dois E eles me abandonaram Minha esposa achou outro Me abandonou E eu vim pra cá em busca de uma vida melhor E dar uma vida melhor pro meu filho Que ficou com ela também É isso Nossa Meu... Já interage com os bancos pra sentar Você não ficou... Eu tenho certeza que não foi porque você ficou próximo Foi bom, gente Parei Caralho Apertei, já caiu de cabeça Acabaram suas drogas Calma senhora, eu não queria comprar droga, caralho Eu tô só tentando aprender os comandos, velho Pelo amor de Deus Nossa, é lugar estranho Nossa, buenas tardes Oh, lembra minha esposita Compre seu celular nas ma... Uh, acessar a loja Celular é mil raios, velho Comprei É, eu chamo um táxi Um taxista aceitou o chamado de estar a caminho, ok Ok, ok Será que o taxista vai ser um ser humano ou um ser não humano? Taxi 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 Cidade de merda, né, meu? Beleza, mano Eu devia ter ficado no México mesmo, né, meu? Mas que cidade de merda, mano Caralho, que merda essa cidade Eu não devia ter vindo pra cá, velho Eu não devia ter vindo pra cá, velho Isso é de verdade mesmo Mano, o taxista dessa cidade é uma merda, hein Ô, taxi Boa tarde, boa tarde Qual o nome do senhor? Javier está... Consegue me escutar bem aí da frente? Senhor, você... Ah Senhor Senhor Senhor, perdoa É o ar da cidade, senhor É o ar da cidade Senhor 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 Não, ele não me ouve, mano Ele não... Senhor Calma, mano Vou chamar o segurança aqui, vou tirar o céu do meu carro Vai chamar o segurança Que merda, bicho Que merda, bicho Que merda, bicho Que merda, bicho Contando aí Ah, taxi Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde, seu nome? Meu nome, meu nome Você fala português, hein, querido? É, um pouquinho, um poquito Vim de México Meu nome é Blando Oh, Blando Blando Muito bonito Muito bonito Muito bonito Muito bonito Muito bonito É... É... Sabe o que estou ouvindo uma voz na minha cabeça? Parece um mexicano, sei lá, bem Meu, eu não acredito Por que que o... É, manito, já tive um voo longo, mano Doze horas de viagem Pode andar com esse taxi, pelo amor de Deus, mano? Onde é que você quer esse? Tem que marcar ele também, né, parceiro? Meu querido, eu acabei de chegar na cidade Você pode me ajudar? Ok, então Vou te levar então na agência de emprego Obrigado, obrigado, isso Pegar seu primeiro emprego, vamos lá Obrigado, mano, obrigado Esse taxi anda, mano Só fica... Oh, oh, anda e bate também, né? Caralho, mano Caralho, mano 150 Rael por quilômetro, mano Tá me levando pra onde, mano? Dubai? Puta que pariu Se soubesse ficar em México, mano É aqui, é aqui? Olha, a corrida foi 344 Caralho, bacana, mano Bem que falaram que você é muito ladrão nessa porra Já cheguei roubado, velho Obrigado Como que eu pago, Jay? Vou fazer um desconto Vou fazer um desconto aí Por favor, né, mano? Cheguei sem nada aqui nessa cidade, mano De 344, você pode pagar 300 só aqui, tá bom? Beleza Você chama isso de desconto, né? Na minha perna isso daí... Oh, desculpa, mano Eu falei errado, velho Na minha cidade isso daí é passar a perna, mano É um jet lag Tá tudo bem Tá tranquilo, tranquilo Mas vamos ali pegar o emprego, então Oh, bacana, bacana Calma que eu tô preso no cinto, mano É um minuto Oh, é forte, é forte, mano Ok, deixa eu ver O que que tem de bom aqui nessa cidade, mano? Ai, caralho Oh, bacana, hein, mano? A cidade tá, porra... A lista de emprego aqui tá extensa, hein, mano? Nossa, merda Agora eu sei que tu é taxista, hein, mano Tá falido igual eu, mano Já te levo lá Ih, rapaz Puta que pariu, velho Caralho, velho Eu tava sem cinto ainda, mano Você é um taxista de merda, né, mano? Nossa Dá pra empurrar o carro, mano? Vamos empurrar essa porra, velho Nossa E aí, caralho, vai ajudar, mano? Irmão, não vai ajudar, não Outra, mano Oxi Então, olha que a gente vai ter que chamar um taxista Vai Eu sou taxista também, mano Se quiser, posso te fazer uma corridinha num preço ao camarada, mano Trezentão, trezentão, mano Toma aí, mano Carreteu, mano Mano, tem uma chave de roda aí, mano Eu troco esse pneu dois minutos, mano Aqui, aqui, mano Aqui, aqui Nossa Tranquilidade, rapaziada Qual que é o problema aí? O problema aqui é que eu... O cara do guicho, caramba O cara... O cara de brabo Aí Quer que eu ajude aí, mas... Cara, esse... Mano, só acontece comigo Eu ia rir na cara dele, mano Não ia conseguir não Na moral Rapaz do céu, sério? Qual o teu nome aí, ô mecânico? Por favor É o dele, pica-pau Beleza, pica-pau Pode chamar de pica, mano? É, pode chamar de pica-pau Que é pozinho, tipo Ô, ô, ô Com o de preto aí Entra dentro do carro e... E levanta o capô Eu paro, fazendo favor Só pra verificar se o capô não deu aquela chapiscada Ai, que... Também deu uma cobre minha no motor Ô, terceira, pra abrir o capô Feita o cigarro, mano Feita o cigarro? Feita aí, não Tranquilo Ô, irmão, amor Que isso? Ô, irmão, a gente quase se conheceu, irmão Mas você tá no meu colo, mano Que isso, mano Pessoal, ó, que curta isso, velho O pessoal me deu, meu querido Foi cento e cinquentinha Cem, né? Cem? Falou cem? Cento e cinquentinha, meu patrão É cem, então, mano Paga cem aí pro pica-pau e já era, mano Fica com Deus aí, rapaziada Vai na fé Vai na fé, irmão Obrigado, hein, mano Ô, Blandon, mano Tem que saber até lá Rábia, mano Vai deixar o cara te cobrar cento e cinquenta num pneu, mano Tá maluco, mano Você não é americano igual eu, carajo Ah, beleza Troco de bala e você andando de táxi aí Tô vendo, mano, o troco de bala, mano Já falei Táxi é só o mesmo É hobby, né, mano É hobby, né Beleza, mano E é só um disfarce, tá aí, ó Entendi, entendi É um disfarce Não sei o que você quer aí também, velho E onde, mano Não tô seguindo o seu pensamento, mano Os uns correm aí Não, mano Não sei que cor você tá falando Se for cor é bom, mano Cor é honesto Honesto, tô dentro, tá ligado Agora se for um cor é meio, mano Desonestidade, roubo, tráfico Essas coisas já não é muito do meu feitinho Tá, mano Já tive um problema na família Muito tempo, mano Perdi minha família por causa de tráfico Entende? Então sou meio traumatizado Por causa dessas coisas, mano Minha esposa e meu filho Me abandonaram Entendeu? Entendeu? Não quero falar disso, mano Até eu fiquei emocionado com isso Deu aquele lanchinho Eu preciso de uma aguinha, mano Esse hambúrguer aqui, mano Esse hambúrguer aqui tá Hum, caralho, mano O molho deles é bom, hein, mano Não vou cometer o mesmo... Ah, não, não é possível Esse táxi aqui não Não, não, não Que merda, hein Não é possível Não é possível isso aqui Não dá Deixa eu desistir de usar um táxi Por favor, vou... Eita! Você tá maluco, caralho Você tá louco, porra Para com essa merda, mano Escorregou o que, mano? Tá maluco, velho Esse táxi de... Puta que pariu, cara Essas porra, esses táxi não funcionam, mano Puta que pariu, mano Três vezes em seguida, velho Vem aqui Caralho, só um peteleiro Caralho Peço desculpas, mano Às vezes eu passo dos limites, mano Mano, tenho um presente pra você Aqui no meio do lixo Crescem as mais belas rosas, mano Tá? Eu peço desculpas Pelo soco que te dei Ok? Me perdoa, mano Tá bom? Posso pegar? Pode pegar, pode pegar, pode pegar Obrigado Que que é isso? Que que houve, mano? De novo, mano Mano, você viu? Ô, caraca Nada, mano Vai pegar a ferramenta, cara Era um teste pra ver se você sabia trabalhar ou não, porra Caralho, que graça De graça não é, né, mano 150 conto Viu? A gente tem que tratar os caras assim, velho Senão os caras montam na gente, mano Tá ligado? Então, velho Eu acho que o problema maior aqui nesse caso Deixa eu dar uma olhada, mano É É o problema, mano Entre o volante e o banco ali, tá ligado? É, tem que trocar, mano Tomar sol Que isso, velho Tomar um solzinho aqui, né? Ai, caraca Fala, irmão Tomando solzinho, mano Fiquei dormindo, caralho Tomando solzinho Se ele sentar em cima do cara Vai ficar estranho O bom seria se você saísse da pura da frente do sol, né, mano? Obrigado, velho É bom se você levantasse aqui Tá cheio de lixo aqui É, chegou mais um agora pra encher o saco, né, mano? Ô, tô brincando, mano Deixa eu levantar só um minuto Vambora, vambora Como é que tá a situação aí, pica-pau, mano? Não, aqui dentro tá tudo certinho É, tá tudo certinho até o Blando entrar aí, né, mano? Daí não vai ficar tudo certinho, né? Ficou 300 o motor 150 o pneu 400 Ok, tudo 200, então 200 é nóis, mano Vambora, vambora 200 Ô, vai na base aí, rapaz Direito, sério mesmo Tá difícil, viu, mano? Abraço, viu? Bom trabalho, bom serviço, mano Abraço Fica com Deus Amém, mano, amém, mano Blando, na moral Te falar sinceridade, viu, Blando? Vou até quebrar essa porra desse carro Mais uma vez, mano Eu nunca mais vou entrar num carro Que tu tá dirigindo Perfeito, mano? Será que o Blando vai quebrar o táxi, né? A gente acompanha no próximo episódio Caraca, tem vários episódios desse negócio Pelo que eu tô vendo Bom, gente, é isso Esse foi o vídeo do Alanzoca E esse cara diz Pessimamente mal Meu Deus do céu Putz E essa vozinha desse mecânico aí Pô, cara Na moral, cara Não tamo com mal, mano Gente, é isso Eu vou ficando por aqui Eu quero agradecer a todos os membros aí do canal Obrigado por estarem me apoiando aí Estarem me dando forças Para continuar com esse trabalho E trazendo aí a felicidade pra vocês também E pra mim ao mesmo tempo, né? Porque tem que ser justo, né? Muito obrigado pra todos vocês aí Um beijo no coração Tomam junto Um abraço E é isso aí Gente, eu vou deixar o link desse vídeo Que eu acabei de assistir na descrição do vídeo E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu